Bom, eu vou fazer esse vídeo, hoje eu vou trazer um vídeo aqui, Copa P1 2017, essa foi em inglês, Tune, Copa P1 2017, mas eu vou trazer aqui o 2017, porque não tem o Copa P1 2017, mas eu vou escolher o próximo. Copa P1 2017, o terceiro que eu vou escolher é o Bingo, o Bingo, o Bingo, o Bingo, o Bingo, o Bingo. Tá bom, primeiro vai ser França e Légio, Colômbia e Itália, Holanda e estrangeiro dos países, estrangeiro desse evento. AutoPlay. Vai começar com o Bingo. Vamos. Foi o Segítio, 0 a 0, até agora. Ah, e só pra dizer, galera, se eu perder de 1 a 0, é que eu não sei muito jogar jogo, jogar bola, não, jogar bola eu sei, agora virtualmente não. Bola, puxa. Olha só, eu joguei a bola pro time errado. Vamos, Fim. Vamos, Fim. Mata esse burro. Ah, mata. Cadê, irmão, você ganha, né? Não, não, não. Vai, joga bola. Bora. Joga. O que eu trolou no fim? Não, não, não. Uh, morreu. Morreu. Vamos, Fim, para a Fim. Para a Fim. E Fim para as coisas diárias. Chuta, eu vou errado. Caraca, mano. Agora eu vou... Não. Bola, Celenas. Oh, grito. Cê daí, Richard. Bora, Marceline. Bora, Marceline. Vamos. Vamos. Vim. Vim. Chuta. Não. Não, eu falei. Uh, parou aqui. Não, eu falei. Não, eu falei. Não, eu falei. Não tem nada! Vai! Llevou! Pega, Marcelini! Marcelini, aí! Trava com ele de área! E morreu! Marcelini, insultou! Que chute é esse, Marcelini? Oh, bonzinho! Chuta! Agora eu vou! Oh, pra onde é que eu tô indo? Pega, Marcelini! Não me decepcione! Pega! Ah, caraca! Caraca! Ih! Jack! Pega! 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 Chuta pra Marceline Chuta pra Marceline agora Pega Marceline Aí eu não confio mais Marceline Chuta Vai Tá fazendo jogo Bora Bimo Aaaaah Não! Oh, droga! Eu ia chutar para o Bima Eu ia chutar para o Bima Eu quero passar as cartas para o Bima Eu quero passar as cartas para o Bima Ae Ae Essa bola daqui Porque senão o Ben O Ben não vai pegar Ai, caraca, vai pegar Pega, pega Vai, vai Vinha Vinha na sua esposa Vai vir Não! Pega o Bima Pega o Bima Pega o Bima Escorrega, escorrega, escorrega Rápido Ah, perdi Não! Fala sério Perdi chance que eu tinha que fazer gol Caraca E quem ganhou? Ah, fala sério A luz tem por aqui galera A luz tem por aqui galera A luz tem por aqui galera Pega o Bima Obrigado.